Aí eu peguei um, dei um cinco trago, mas caprichado Gustavo Lima acabou contando uma história muito engraçada, porém polêmica Falando do dia que ele acabou fumando maconha Tá tendo um converseiro gigantesco aí na internet, vou trazer pra vocês aqui Roda a minheta! A outra é bonita, bom, eu sou o Miller Mento e você está aqui no canal TV Meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Vamos lá, já vai deixando dedo no like aí, rapaz Pro Gustavão, foram mais de 13 horas de live aí Que live foi essa do Gustavo? Com o Matheus Calan, com o Raíssa Rodada, com o Alas Arraes Foi muito legal, o Bruno e o Denner que foi lá depois Foi muito legal, o Cuiabano Lima, um abraço pra todos eles Então já vai deixando dedo no like aí, vamos bater 10 mil likes neste vídeo aqui Isso é muito importante pra gente do canal Pro nosso trabalho ser reconhecido e ser divulgado pra outras pessoas que não acompanham o nosso canal Então o seu like e o seu comentário é muito importante Já comenta sobre este vídeo aí Se inscreve no canal também, vamos bater aí 750 mil inscritos Se você está chegando agora Aqui a gente fala tudo sobre a música sertanejo Bastidores, resumo de lives, polêmicas, curiosidades, notícias Tudo sobre o mercado sertanejo Então se inscreve no canal E segue a gente lá no Instagram Que a gente traz muita coisa extra lá pra vocês também O meu, do TV, minha sertanejo E no da Juliana Bom turma, eu já trouxe pra vocês aqui um momento muito legal da live Que foi sobre o momento emocionante do Gustavo Lima Quando ele lembrou da sua mãe Se você não viu, está passando no card aqui em cima E outro momento muito polêmico aí da live Foi quando o Gustavo Lima acabou falando do dia que ele foi pra Holanda Amsterdã, né, que lá é liberado Fumar maconha Inclusive tem salas comerciais Que você vai só pra isso Lá é uma cultura que é totalmente diferente Aqui divide opiniões, né Em relação à liberação da maconha Deixa eu passar o vídeo completo pra vocês O Gustavo falou que foi o pior dia da vida dele Quando é essa experiência Chega a ser engraçado Mas ele acabou também não aconselhando as pessoas Tem gente que está falando que é desnecessário ele falar isso na live Porque estava assistindo com os filhos e tudo mais Porém o Gustavo Lima não estava fazendo propaganda da maconha Ele estava falando numa história engraçada que ele passou E inclusive ele falou que não foi muito interessante essa experiência pra ele Ele não estava falando pras pessoas fumar maconha e tudo mais Então você que estava assistindo com o seu filho Você tinha aconselhado com o seu filho também nesse momento E o Gustavo Lima estava falando sobre a maconha, né Então coloca o vídeo completo aí pra vocês assistirem E deixe sua opinião também Aquele país que o povo gosta de fumar maconha? Como é que é o nome? Não sei não, nunca fumei Amsterdã 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 Eu ganhei um prêmio Dezesseis semanas em primeiro lugar Ele é em Amsterdã E eu devo essa música Mas você foi Essa música aqui é uma bosta Mas é uma bosta gostosa É bosta de comer Tô brincando já Tô brincando Essa música A música é maravilhosa Você fez show lá em Amsterdã Eu fiz show em Amsterdã Você fumou maconha Fumei maconha Deixa eu te falar Para, não pode falar isso não Porque eu sei que você não fez isso não Não, eu te juro Não, você não fez isso não O cara virou Tá brincando Não Eu quero dizer que a Sony Através da sua história Não, deixa eu falar Calma, gato Peraí É aqui com toda a resposta Mas ele não fumou Entre eu e meu público Não tem segredo Lá é liberado Lá é liberado Essa porra Aí beleza Então eu Eu fui Eu fui dois dias antes Eu fui dois dias Isso o povo pode saber O povo é O povo é igual a mim Não tem esse mimimi As pessoas que são meus fãs De verdade Cheguei lá Dois dias antes Do show Aí eu dando uma volta lá Estava aqui Esputero Tem uns puteiros lá Que tem Headlight Headlight Aí eles tem uma As vitrines Mas lá nós só passamos Turistas Isso foi em 2000 Não, passa só pra ver É turista Isso foi em 2011 Mas é turista Aí você passa na rua Dos puteiros Aí eu tenho Aí tem as mulheres Nas vitrines Aí com uma Uma Tem uma cortina Uma luz vermelha Uma cortina vermelha Aí você coloca o dinheiro lá E as abas cortina Se você não colocar dinheiro Ela não usava cortina Aí beleza Faltando dois dias No dia do show Nós fomos lá Pra frente Onde tem um rio Que o povo anda de bicicleta Lá em Amsterdã Aí Essa live aqui Vai ter fofoca com força Vai, vai Vai ter Amanhã Do lado do meio Mas é tudo fake news Calma, eu quero saber O que você acha Desse negócio de Amsterdã Não, eu não acho nada Deixa eu complementar Eu vou ficar aqui Aí no dia do show Nós fomos dar uma volta lá Calma aí Naquele rio lá de Amsterdã E tem os cough break Que é os cafés de maconha Só que a maconha dela é pura Ela é pura Não tem mistura Tem orégano e graveta Aí tava Aí tava eu O meu irmão Luciano Jesus O Marlos O Marquinhos O Marquinhos O Audio Mix O Augusto O Augusto pitou O Augusto Aí eu cheguei na mesa O meu irmão tava com o olho vermelho O Augusto tá sentindo O Augusto pitou também O meu irmão tava com o olho vermelho O Luciano Passava uma formiga lá Tava comendo tudo Essa formiga eu falei Esse cara tá doido a cabeça O cara maluco Rindo de formiga Rindo de formiga é bom E um E um Um tapa lá em cima Eu falei Deixa eu dar um tapa nessa buceta Rapaz Eu dei um tapa nesse trem Eu falei Aí eu esperei uns dois minutos Três minutos Nada Meia hora Aí eu falei Aí eu peguei Não bateu Aí eu peguei Dei uns cinco tragos É caprichado Nossa Gente Isso tudo é É tudo lúdico É lúdico Aí beleza Sabe o que aconteceu? Essa aconteceu? Meu amigo Aí passou uns cinco minutos Eu senti que a cadeira Ela deu uma flutuada Aí eu falei Aí eu comecei a olhar Meu irmão Eu já comecei a ir Eu falei Véi Você é doido Véi Você tá rindo Ele tava rindo a formiga Você é rindo dele E tinha um parceiro meu Que andava muito comigo O Alex Da dupla Lan E Alex Lá de BH De Belurzonque O Alex tava comigo Rapaz Pensa numa moleza Pensa Numa larica Numa larica Eu Foi o pior dia da minha vida Desde lá O porno me falou Nunca mais vou colocar a boca nisso Aí isso aconteceu Eu cheguei Aí Isso era três horas da tarde O show era nove E eu passei no hotel Pra tomar banho Quem disse que eu dava Pra tomar banho? E a Caatinga? Eu encostei na cama Eu fiquei E pra calçar Eu usava aqui as botas Do bico fino E você tinha show no dia ainda? Tinha show O show era nove horas da noite Eu ruim Ruim Mas ruim Mas ruim Minha cabeça mil Minha cabeça mil Aí chegou lá no show Sempre tem aquelas Tudo né Os camarim O whisky Aquelas Eu lembro que Antes do show Eu comi mais de 170 coxinhas Aquelas coxinhas pequenininhas A larica tava braba Aí eu virei pro Alex Que tava comigo Eu falei Alex Eu não Tinha umas 10 mil pessoas no show Tinha umas 10 mil pessoas no show Que era tudo de gelo O padre Marques A pista lá Era uma pista gigantesca E eles cobriram E por baixo é tudo gelo Porque é muito frio E você foi na Amsterdã Amsterdã Aí eu virei pro Alex Eu falei Alex Alex O padre Marques Eu não tenho condição De fazer o show Eu tô muito ruim Eu tô delirando A minha cabeça tá mil Eu falei assim Entra E faz pelo menos Umas três Pra mim Faz uma abertura Canta lá o B pra caralho Entendeu? Vai Mas será que eu acho legal? Aí eu entrei na quarta música Ruim Eu entrei ruim Só entrei ruim Aí da terceira música Pra frente Eu comecei a melhorar Mas assim Foi uma experiência Ruim Eu não sei O que que esse povo Sente Foi uma maconha Eu acho que A gente respeita Mas não tem nada a ver Mas será que eu acho legal? Dá uma tristezão na gente Mas será que eu acho legal agora? Uma depressão Sem gente que não bate legal não Não Foi uma vez na minha vida Pra nunca mais Obdeu a depressão tão grande Depressão Fala Bicho Que que eu tô fazendo aqui? Não O dia que eu fui lá O amigo meu É dono do bar Te juro por Deus Amigo meu É dono Palavra do padre Eu não guardo segredo Dos meus fãs Das pessoas que gostam Não Deixa o padre Marcos falar Porque quando você toma no cu Ou você fala Gente, não toma no cu Porque no cu é merda O cara Não podia voltar pro Tietchan Não Olha o padre Marcos Eu quis contar uma história De tudo que aconteceu Com essa música Deixa o padre Marcos Eu sou o padre Padre Marcos Padre Marcos O dia que eu fui lá Em Amsterdã Primeira vez Eu fui um amigo meu É dono de um coffee shop Eu fui conhecer Coffee shop Coffee shop É E eu não É onde vende as puras E eu não fumei Não tem conservante Eu não fumei Nunca fumei maconha na minha vida Nunca E nem quero experimentar Mas Ele falou assim Mas já que você não fuma Come pelo menos o brownie O brownie? O brownie? Aquele chocolate Brownie Aquilo é pior ainda É pior Porque eu saí do hotel também Ele levantando Flutuando igual você Eu achei que eu era um O Cuiabano Eu levantava o pé Pra caminhar assim Parece que os meus pés Davam uns dois Sabe pisando em falso? 29, 30 Mas gente O que que tá acontecendo? Que hora que é o show? Não, Gustavo Tem meia hora atrasada do show Você já tinha que ter entrado Aí eu virei pro Alex Falei Alex Eu não tenho condição O Cuiabano Quase caindo Eu entendo Mas foi a última vez Pra nunca mais também Eu já morei no Rio de Janeiro Eu já vi como é que é Foi a última vez Pra nunca mais também Aí eu parei E Engatei na cachaça Ó Eu quero a gente Ô Breno O que que foi? A gente tá brincando Com o padre Alessandro Campos O que que foi, Breno? Pro padre Alessandro Campos E agora assim Fala, Breno Ô, Breno Vamos fazer o sorteio, Gugu? Faz o tchirerete aqui O que que você tá ouvindo? O que foi, Breno? Fala alto Ah, eu tava pensando Que você tava me corrigindo Fala, Gustavo Para de falar isso Para de falar besteira Foda-se O Breno também Já pintou também? Não, o Breno não pintou não Mas eu juro por Deus Foi só uma vez na minha vida Pra nunca mais Beijo pro Marcão Eu tinha 19 anos de idade Eu tô com 30 Sabe o que eu tô pensando? Isso aí Sabe o que é legal? Um abraço pro Marcão Que isso não passou Passou Isso foi um sonho Ele tá contando um sonho Que ele teve Bom, já saiu notícia Pra tudo quanto é lado, né? Que o Gustavo Lima Falou sobre a maconha E tudo mais Porém, você tem que Só assistindo o vídeo Pra entender Que o Gustavo Lima Ele não tava fazendo Propaganda da maconha Ele tava contando Uma história Quando ele foi pra Amsterdã Então ele não tá fazendo Propaganda Não tá fazendo incentivo Pra as pessoas fumar maconha, né? É que às vezes É igual telefone sem fio Cada um vai falando uma coisa Mas só vem no vídeo mesmo Pra entender Comenta aí abaixo A sua opinião Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E ó Tchau, obrigado Apertar no botãozinho vermelho Fum! Tchau, tchau E aí